Memórias reveladas, documentos da ditadura mantidos no arquivo do estado de São Paulo, serão divulgados pela internet. O governo ainda mantém vários arquivos sob sigilo, mas segundo especialistas, a facilidade para consultar os documentos de São Paulo pode sinalizar o avanço da democracia. Nessas pastas estão guardadas memórias vivas de um dos períodos mais marcantes da história do Brasil. Nas fichas maltratadas pelo tempo, a relação de combatentes do regime militar, presos políticos como o então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, Mário Covas ainda no início da carreira política, Ulisses Guimarães. Entre fotos, dossiês e prontuários, são mais de um milhão e meio de documentos reunidos no arquivo do estado em São Paulo. O material está sendo informatizado como forma de facilitar o acesso do público e será unificado com informações de outros órgãos que reúnem arquivos da ditadura. A primeira fase do projeto é a digitação de 450 mil fichas nominais e temáticas que remetem aos dossiês produzidos pelo Serviço Secreto do DOPS de São Paulo. Paralelo a isso, a gente vai fazer também a microfilmagem desses dossiês, encerrando a série. Hoje a gente tem 60% desse material microfilmado. Com o projeto a gente pretende finalizar a microfilmagem desses dossiês. Pouca gente sabe, mas desde os anos 90, todos esses arquivos já estão disponíveis para consultas públicas. A diferença é que agora, as histórias que ficam guardadas nessas gavetas vão poder ser vistas de qualquer lugar do mundo, através da internet. A coordenadora explica que o site do projeto ainda está sendo elaborado, mas à medida que os primeiros registros forem sendo catalogados, já serão publicados na rede. Artistas como Chico Buarque de Holanda e até o escritor Monteiro Lobato são exemplos de artistas que iam contra os militares. Estudantes, jornalistas e intelectuais também eram perseguidos durante os chamados anos de chumbo, que duraram de 1964 até a abertura política em 1985. Histórias de censura, tortura, prisões e mortes como a do jornalista Vladimir Herzog se tornaram símbolos do período. Esta professora de história da Universidade de São Paulo acredita que a digitalização do arquivo vai ajudar as famílias a localizar informações precisas sobre parentes perseguidos pelo regime. Você vai poder cruzar, então, nomes daqueles que foram responsáveis por centenas de mortes. Até hoje nós não temos um número efetivo, além daqueles que são comprovados pelos processos de indenizações. Mas o Brasil não tem ainda conhecimento do número total dos presos, desaparecidos e também eu acho que esse cruzamento das informações vai poder auxiliar muito os processos que estão em andamento. Ela ressalta que muitas informações ainda são protegidas pelo governo. São os chamados arquivos ultra-secretos. A veiculação em larga escala do que já era conhecido pode sinalizar o avanço da democracia.